Saudações netbebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje estamos aqui com a Item Shop para o dia 5 de Agosto de 2020. Já fiz durante o live stream que infelizmente caiu a internet. A ligação não estava estável, caiu e não voltei. Voltamos amanhã com os carros. Vai sair um vídeo sobre os carros, sobre uma pequena aformização que recebi da Epic Games. Os carros que todos os leakers e supporters receberam. Bem coisa fixe, vejam o vídeo. Vamos aqui a Item Shop que contem então com a Sequicareta. Militinhos febreiros. Estão seguindo assim do palhaço. Porquê não curto? Enfim, temos a segunda desconto. Achoo! Há todos vindo de festa farda, tem vários estilos. Eu simplesmente curto mais esta porque vocês sabem. O vermelho, o branco e o preto. Sobretudo o preto e o vermelho. Ficam a matar nos meus olhos. Portanto, tudo o que eu vejo que tem estas cores. Fico a adorar instantaneamente. Depois tem esta mochila assim. Portanto, o autocarro de batalha. Em forma de balões de festa. Temos também aqui o Boa Noite. E temos aqui o Balhão. Balhão. Homa. Isto é com cada nome. E temos então aqui um amigo. E portanto, boa noite. Isto é mais ou menos tipo aqueles palhaços dos filmes de terror. Bogeyman e assim. Tem vários estilos também. Portanto, com o cara do palhaço. Que rola os olhos e tal. E também temos este que curte mais a gaja. Mas este também não fica nada, nada mal. É um skin que vendas a temporada 5. Isto então por 1500 feedbacks. Podiam fazer packs. Tipo, estas duas skins por 2500. Poupava-se 500 feedbacks. Para que cada uma custe 1000 e menos. Enfim. Temos então aqui também os Gáldios do Cupido. Portanto, está de volta então a Mardoi. E é. Por causa. É verdade. A parte de conjunto de curações real. Tem parada X. Portanto. Seria um estilo novo. Um estilo. Era para ser um estilo. Mas eles resolvendo fazer o meu skin. Epic Amozana falha um bocadinho com isso. Eu tinha. Esta skin podia já ter um estilo novo. Mas não. Querem que eu compre. E que gaste então mais dinheiro. No coração da pedra. Porque talvez não sei o nome. Da versão Dark. Da versão demoníaca. Para ter uma coroa. Tem uns pornitos. Também fica para o meu skin de fixe. Para que tenha este. Que é o Amostando Ar. Portanto. Está muito fixe esta. Portanto. A composição dela. É diferente das restas. Portanto. Depois temos aqui. Apple. 2200. Desta mochila. Para flexão espelhada. Estas tintes. Variamenta preto e branco. Não vale a pena. Estar assim. A encostar muito. Colores. Também aqui. As laminas inversas. Que são. Muito totalmente cor. Muito diferente. Temos o Jato. Jato Eco. Que vai dar assim. Meio frato. Temos os Ecos. Estão na moderada. E o Windows. Temos também aqui. Conseguimos. Muito fixe. Tentando voltar a loja. É a Faísca. É a rainha da Secata. Vem os carros. A Secata. É onde vai para a maior parte dos carros. Portanto. Temos aqui. Sucateira. Direita. Muito fixe. Tem o seguinte. Venda Temporada 7. Muito nice. Sinapse Bionica. Uma do que que tem. Está fixe. Não é? Estão no exato. Estão no exato. Estão no exato. Estão no exato. Vamos ver para você. Vamos repaginar. Tentos fedores. Depois temos. Desse aparecer. Uns emotes. Faz com que. Alguém. Do. Alguém. Do. Jogo. Faça um emote. Juntamente. Contigo. Muitos fedores. Há outra. Que está a purificar. Que está a purificar. Que está nos fecheres do jogo. Mas assim. Não sei. Não sei porquê. Temos também. Perseguidor de pântaro. Líder do balançal. É um skin. Quase tryhard. É uma skin. Cabelo é mesh. Poder não ter costume. Fisica. No cabelo. Os piercings. Temos os óculos. Os óculos. Estão partidos. É isso. E o cabelozinho. E não se vê. Bem caro. Mas porquê. Temos aqui. O poder de haste. Muito fixe também. Muito fixe. Isto é de uma dança japonesa. Acho eu. Ou coreano. Temos aqui. O desafio do tampinho. Um grande desafio. Dos familiares. As redes sociais. No YouTube. Instagram. E temos aqui. O desafio do tampinho. Temos aqui. Para vai dar. Yeah. Olhando assim. Este item de show. Com o coreano. É o melhor. Claro que vocês podem dizer. Não estávam para cá. É um dos melhores. Porquê. Eu já ofereci outra coisa. Vocês sabem disso. Agora não estou oferecido. Porque as coisas estão complicadas. Eu não vejo feedback. É essencial. Para não dar ânimo. Para não vos oferecer mais coisas. O que eu vou ver que fiz. Foi de skin. Para o Galaxy Sculpt. Após o torneio. Mas pronto. Se quiserem usar. Estão a ajudar a mim. Ao canal. Estão nas redes sociais. Está aí tudo. Na descrição do vídeo. Subscrevam. Partilhem. Comentem. Sobretudo. Deixem o vosso like. Com os vossos amigos. É muito importante. Eu gostava de ter mais feedback. Eu sei que peço sempre. Não há metas de likes. Não há nada disso. Porque aqui não. Não há. Simplesmente não há. Portanto. Esta é a agenda. Para dia 5 de Agosto. Para lhes uma vinda. Eu sou o NetWeb. Espero que esteja tudo bem. Contigo e gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Na próxima live stream. NetWeb is off. Arrasa.